Pois é, tá aqui ao meu lado, eu conto que eu, foi o Jason Lisboa o responsável, porque tava a concentração no ar, na Rádio Guaíba, e nós távamos com o áudio da Rádio Caxias, tava acontecendo um caju, e aí de vez em quando o Jason chamava, avançou o som da Rádio Caxias, e entrou o Luiz Magno na Ranto, e eu tô em casa, mas quem é esse maluco na Ranto? E eu gostei, gostei muito do que eu ouvi e fiquei prestando atenção, ali eu fui na internet e baixei o aplicativo da Rádio Caxias, e comecei a acompanhar mais de perto, e realmente, Cristiano, eu fiquei impressionado, e acho que o Luiz Magno, não é porque tá aqui do meu lado, eu tenho escrito isso, eu tenho falado, e posso ter muito orgulho de dizer que fui responsável por ele estar voltando pra Guaíba, porque me empenhei muito nisso, é claro que a diretoria da empresa que foi a valista do negócio, mas teve a confiança, né, de aprovar o que eu tava dizendo, né, e eu tenho a impressão de que Luiz Magno chega pra fazer história aqui no rádio do Rio Grande do Sul, ele já fez história em Caxias, estamos recebendo aqui do nosso Gabrielzinho, tudo bem, Gabriel? Um abraço pra vocês, boa sorte pro Magno, né, estreia, e uma boa jornada pra vocês. Esse radinho vai nos ouvir, né? Com certeza. Bom, um abraço, obrigado, obrigado. Gabriel, da assessoria de imprensa do Internacional, mas eu dizia, viu, Cristiano, eu acho, existe uma geração, a gente tem o Orestes, que é um narrador absolutamente afirmado, né, tem o Zé Aldo, que tá chegando, também é um narrador absolutamente afirmado, o Pfeiffer, que a gente tá também apostando, né, fazendo essa transição de carreira, hoje ele ainda tá como repórter e narrador, daqui a pouco vai fazer a escolha dele, e ele já deixou claro que a escolha dele é por ser narrador e é outro, tem um potencial de voz e um futuro enorme. O Luiz Magno, que idade tem o Luiz Magno, né? 33. 33, 33. É uma idade simbólica pra chegar na Guaíba, né? Idade de Cristo. É, idade de Cristo, né, do grande momento. E eu vejo assim, né, nós temos hoje grandes narradores afirmados e eu acho que ele chega pra tomar conta de uma nova geração. né, do que eu ouvi até agora e agora num microfone potente como a Guaíba. E a gente sabendo, né, a Rádio Caxias é uma grande emissora, o Cristiano conhece bem, passou por lá. A maior rádio do interior do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza, em loco, cobrindo os jogos do Juventude na Série B, viajando pra todos os lugares. Só não tá com o Caxias, porque o Caxias fechou o futebol. É, é uma grande emissora, né, não resta dúvida. É que a dupla Grenal, né, a dupla Grenal, ela abrange todo o estado. Nenhum estado do país, nenhum estado brasileiro, consegue ter em todas as suas cidades a supremacia de torcedores, como é a dupla Grenal. A dupla Grenal, ela tá em todas as cidades do interior do Rio Grande do Sul, como a grande paixão dos gaúchos. E tem os times locais que são importantes, o Juventude, o Caxias, o Brasil de Pelotas, o próprio Pelotas. Esse maluco aí, Nando Gross, narrou basquete lá em Caxias também. Olha só. O Magnato, e aí, Magnato, quem é que jogava lá? Era o Caxias do Sul basquete. É, esse maluco. Jogava, quer dizer, se mantém nesse ano no NBB, né? E tá aí, esse cara viajava assim pra baixo pra ganhar basquete, Nando Gross. Que é uma qualidade dos grandes narradores, né? Se pegar a Luciana do Vale, Galvão Bueno, pra pegar duas grandes referências, narram tudo, né, Cristiano? Narram qualquer esporte, né? Lembra do Roberto Brown, né? O Browner, narrava tudo, né? Tem grandes narradores, assim, que... O Browner era no basquete, Fórmula 1. Basquete, Fórmula 1. É verdade. Na Fórmula 1, meu parceiro de muitos anos, né? Não fazendo... Eu, ele e Carlos Frederico Matzenbacher, outra grande figura. Mas eu vejo no Luiz Bagno potencial pra isso, pra um cara que chegar e agora no microfone como o da Guaíba, né? Uma rádio extremamente tradicional, que o Estado inteiro tem como referência. Atuando nessas duas grandes paixões, que são Grêmio Internacional, Internacional e Grêmio. Eu acho que ele chega pra fazer história, tá? O microfone tá pra ele, a equipe tá com ele, né? E agora só depende dele, porque qualidade, talento ele tem pra isso. Já deixou provado isso, né? Lá por onde passou. E agora, com essa oportunidade aí, os gaúchos vão conhecer. Eu tenho disso, ó. Prestem atenção nesse nome. Uma questão de tempo, de fortalecimento de marca, mas chega pra realmente se integrar e tomar conta da narração esportiva. Tem uma qualidade que me impressionou, me chamou atenção. Em geral, muita gente quer trabalhar na Guaíba, Cristiano. Eu recebo muitos áudios de narradores. No caso do Luiz Bagno, ele nunca me procurou pra trabalhar na Guaíba. Eu procurei ele. Eu procurei ele. Eu chamei ele um dia no Facebook. Lembra disso aí, ô Luiz? Lembro. Chamei ele um dia no Facebook. Ele disse que o Luiz tá me chamando aqui. Começamos a conversar. E de lá pra cá, a gente fez essa relação que tá culminando agora com ele estreando hoje aqui na Guaíba. Então... Eu ia ter um susto quando eu recebi a mensagem. É. Eu fui atrás dele, porque eu ouvi e realmente fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Eu gosto de ouvir tudo de rádio, né? Gosto de ficar acompanhando todo mundo. E tenho muito orgulho de ele estar aqui com a gente, viu, Cristiano? Eu acho que ele vem pra fazer história e deixar o nome dele marcado no rádio do Rio Grande do Sul. Alô, alô, meus amigos. Muito boa tarde. Esta característica identifica a mais tradicional e importante equipe de esportes da história do rádio esportivo do Rio Grande do Sul. A Rádio Guaíba de Porto Alegre. Em 720 AM, 101,3 FM. No mundo inteiro em radioguaíba.com.br. Estamos iniciando uma nova caminhada. Um novo momento para o rádio esportivo porto-alegrense. Uma nova situação. Não quero entrar aqui nos méritos de tudo aquilo que foi dito há instantes por Nando Gross, pelos colegas que agora estão comigo na Guaíba. É um retorno, um reinício, uma caminhada que pretendo continuar até o fim. E por isso, aceitei esse desafio para recolocar-me, neste meio porto-alegrense, para recolocar-me a audiência de cada um de vocês. Sejam hoje os colorados, nos próximos dias os gremistas, de todas as cores do estado do Rio Grande do Sul. Porque a Rádio Guaíba, há seis décadas, sempre trazendo, sempre levando ao seu torcedor, ao seu ouvinte torcedor, os colorados e os gremistas, a emoção maior de um espetáculo, a emoção maior de um gol, a emoção maior de um título. E nós estamos aqui, para começar esse trabalho, na Guaíba de Porto Alegre, e eu já, desde este momento, desde este momento, eu conduzo a permanecer aqui. Aos que já estão, o meu agradecimento. Aos que estão vindo, o meu agradecimento. Porque a partir de agora se inicia uma nova etapa para cada um de nós. E nós vamos juntos, para um grande jogo. Abertura de segundo turno da Série B deste Campeonato Brasileiro. Internacional e Londrina. Que seja escrita uma nova parte, uma nova página, melhor dizendo, do Colorado nesta Série B de Brasileiro. Para que nunca mais a frequente. Já vem de alguns jogos bons, já vem de vitórias, e que assim siga, nesse início de segundo turno. Vamos juntos, porque a partir de agora, está iniciando a jornada esportiva da Guaíba. Abertura de segundo turno da Série B de Brasileiro.